O homem que processou e julgou o Mensalão. Joaquim Barbosa foi o relator do Mensalão. Foi o Joaquim Barbosa que mostrou ao Brasil, nos seus votos, a roubalheira do PT quando do Mensalão. Pois o mesmo homem, o mesmo homem, que apurou e julgou o esquema de corrupção do PT, encerra a sua trajetória pedindo voto para o Lula. E por que eu estou dizendo que encerra a sua trajetória? Porque um homem que se mostrou ao Brasil como um implacável combatente à corrupção. E esse homem agora faz o quê? Abre voto no ladrão. Então, quer dizer que o Bolsonaro não está à altura do cargo. E o corrupto está. Essa é a cabeça do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa e o Alckmin, no meu modo de ver, são as duas piores personagens dessa eleição. Porque do Lula eu não espero nada mesmo. Nada. Mas e o Joaquim Barbosa e o Alckmin? O Alckmin disse que a intenção do Lula de voltar ao governo é para roubar. E o que o Alckmin fez? Virou o vice do ladrão. Quem está chamando o Lula de ladrão é o Alckmin. E vai lá e se junta ao ladrão. O outro é o Joaquim Barbosa, que condenou os ladrões da República. E que agora pede voto para ele. Obrigado. 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 Obrigado.